Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método solo O de você está criando o seu RC bandido moded rapaziada É exatamente isso Vou trazer esse método, que é o método aqui Que a gente descolou aqui no canal já há muito tempo E continua funcionando, então vamos lá Galera, vamos restaurar no bunker Ah irmão, precisa restaurar no bunker A gente gosta muito de restaurar no bunker Nesse método que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas é meio que uma simpatia Não é um requisito, ok, já testamos Sem restaurar no bunker E isso não influencia em muita coisa Tá bom galera, então estamos na sessão de convite Eu estou restaurando no bunker Porque eu quero, mas não precisa, tá bom pessoal Não precisa, você pode muito bem Restaurar direto na Arena War Então a gente vai precisar ter o bandido, comprei ele no site Da San Andreas, beleza, vai precisar ter Um carro mod pra jogar a tunagem No bandido, tá bom, então eu estou vindo Aqui por meio de teleporte aqui de missão E tal, vou chegar na arena, pessoal Ó, aí mano, eu não tenho um carro mod Posso pegar um carro da Ben E colocar umas rodas que eu quero lá E jogar pro bandido Você pode, cara, tá certo? Você pode sim, tá bom? Pessoal, olha só Eu queria mandar um salve aí Topzera, tá bom? Pro Eric O Eric parceiraço aqui do canal, tá bom? Eu estou muito ocupado Ele gravou pra mim Eu pedi pra ele gravar Ele gravou, então Eric, obrigado Valeu mesmo aí Pelo vídeo Fechou, irmão? Tamo junto Galera, esse método Funcionou muito tempo, tá? Esse método aqui Foi desenrolado pelo Scott Pelo Vitinho Tá bom? Tempão atrás, tá certo? Então assim Vai precisar ter o bandido Vai precisar ter a oficina E pá Os mecânicos aqui dentro da Arena War Os pré-requisitos de prate Tá? Temos um carro mod aqui Vamos jogar a tonagem desse carro pra lá Então Pode ser qualquer veículo Tá bom? Qualquer veículo Tem esse mod Zer aqui Com placa, vidro, pai Enfim Firmeza? Vamos fazer qualquer alteração nele Beleza? Então agora a gente vai ligar Tá bom, pessoal? Vamos ligar pra um contato nosso Do Simon Do Gerund Do Martin Tá bom? Vamos ligar aqui pro Simeon Ligou, solicitou o serviço Beleza Então é aquele esqueminha lá Tá? Veio aqui Encostamos no bandido Até aparecer seta pra direita Chegou ali A missão Clica ali Clica uma vez no convite Fica aqui Um clique pra aceitar Solta Start Clica no convite Escutou o barulhinho do clique do convite E apareceu o menu de pause Deu certo Tá bom? Então a gente vai fazer no esquema do comando Tá bom, pessoal? No esquema do comando A gente vai em comando Pode ir lá Comando sugerido Vamos nesse Nesse primeiro comando aqui Qual é o esquema aqui, galera? Eu aconselho vocês a fazer com trava Completa Trava Por quê? A gente vai se juntar Com qualquer membro do comando E esse membro do comando Tem que estar com a mesma mira Pra quê? Pra que quando a gente seguir ele aqui Vinha a tela de alerta Aparecer um barulhinho Ó Quando vinha a tela de alerta aqui Tem que aparecer um barulhinho Que é o menu do bandido Atrás da tela preta Tá? Vamos ver aqui Ó Olha lá Não apareceu Tá? Aí quando aparecer Olha lá Não apareceu O menu de pause ficou aqui Então ele tá com a mira diferente Precisamos achar membros Com um modo de mira Igual o nosso Então vamos vir Membros de comando Vou aqui no membro do canal Do Los Hermanos Clan Tá bom pessoal? E vamos achar algum membro aqui Que tenha a mira igual a da gente Então vamos juntar o jogo aqui Ó Deu falha esse aqui Vamos de novo Vamos em outro membro Vamos nesse aqui Aí Apareceu Tem certeza Olha lá Esse aqui deu certo Tá bom galera? Esse aqui apareceu o barulhinho Então vocês podem fazer o quê? Quando ficar solicitando informação Já fica dando seta pra direita Quando vinha tem certeza Vai aparecer o barulhinho E você já vai conseguir dar seta pra direita Então vamos lá A gente errou Entra no carro Faz qualquer alteração nele Toda vez que você errar Entra no carro E faz qualquer alteração nele Agora a gente já chama um cara Que tem a mira Igual a da gente De comando Tá bom? Então Ali a gente sempre vai escutar O barulhinho do clique Do barulhinho do menu Aqui um clique Do menu Do bandito Então vamos lá Convite aqui Segura start Solta start Clica no convite Ouveu o barulhinho do convite Apareceu o menu de pausa E deu certo Tá? Vamos em GTA Online Comando Vamos comando de amigo Vou voltar aqui no mesmo cara Então eu achei um cara Vocês vão procurar um cara Que faz o barulhinho Tá bom? Clica pra juntar o jogo Olha só Apareceu o barulhinho Deu seta pra direita Apareceu o barulhinho Deu seta pra direita E cancela a mensagem de alerta Eu acessei o menu Mas não pegou o mod do carro Perfeito Então vamos de novo Tá bom galera Esse glitch assim É tentando Então a gente errou Vamos entrar no carro Vamos fazer qualquer alteração Nele de novo Tá bom? Vamos no mesmo esquema Gruda ali Tá bom? Ali perto Apareceu o seta pra direita Levanta o celular Vai no convite Clica uma vez Fica um clique pra aceitar Segura start Solta start Clica no convite Olha lá Ouviu o barulhinho Apareceu o menu de pausa E deu certo GTA Online Vou voltar no mesmo cara Então a gente tem que ficar Procurando o cara Que faz o barulhinho Tá? Agora eu não vou falar nada Galera Vou dar só você Se escutar Ó Ó Vou juntar o jogo Assim que aparecer O tem certeza Já vou dar seta pra direita E vou cancelar o alerta Olha lá Foi de novo Quase Vocês viram? Então Quando veio a tela De tem certeza Foi Que é o menu do bandito Por detrás da tela preta Porque esse cara Tá com a mesma mira Então foi quase Vamos de novo Continua pessoal Vamos lá Errou Entra no carro Faz uma alteração Sai dele Mesmo esquema De novo Esse glitch Você precisa Ter paciência E tentar várias vezes Pra mim Esse aqui é o melhor método Do comando Eu gosto muito dele Tem outro serviço titano Que você sai Já dando seta pra direita Enfim Cada um Cada um Tá bom? Então vamos de novo Ó galera Vamos no mesmo cara Eu achei Achou o cara com barulhinho É nele que você vai ficar Tá bom? Vamos de novo Vou ficar Ó Escuta o barulho aí Ó Olha lá Pum Pegou Tá vendo galera? Pegou Tá certo? Então é assim Que você vai fazer Você vai persistir Insistir Tá bom? Coloque trava Que é a melhor mira Que você vai achar Muitos jogadores com trava Mais do que mira livre Beleza? Fez ele mod Olha só que topzera Pegou o mod do carro Faz qualquer alteração Faz qualquer alteração no carro E aí vocês precisam insistir Sempre insistindo Tá bom? Se tem glitch top No canal do Ergmano Se é glitch solo Tem like Deixa o like Dá aquela compartilhada Tá bom pessoal? Ajuda muito aí Sempre deixar o like O like ajuda o YouTube Entender que o conteúdo é bom Ele compartilha O canal cresce E eu continuo com o canal Porque já pensou Não tem um canal legal Não bomba Não tem porque Tem um canal Desde de cano Para um canal Então se vocês deixam o like E compartilha Tenho certeza que esse canal Vai continuar de pé E sempre ajudando vocês Da melhor forma Tá bom pessoal? Então eu peço muito Que o apoio de vocês Arrebenta no botão de like É glitch solo Tem glitch solo Tem like Tem compartilhização Tá bom? Fideliza no like Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Valeu Erg Tamo junto Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada E até o próximo vídeo